Bom dia mamãe. Bom dia amor e da minha vida. Tudo bem? Graças a Deus. Graças a Deus. Olha a minha blusa aí. Olha o teu blusão. Ai como é que tá lindo? Tô do Azumarinho hoje. É, tá todo xixi. Vai fazer o xixi. Pessoal, olha as árvores frutíferas aqui da avó. Olha que legal. Depois eu vou ver se eu planto num vaso. Comprar uns dois vasos pra eles. E aí passar pro vaso, igual eu fiz lá em casa. Vai ficar legal. Lá em casa a gente plantou nove... Sete tipos de frutas. Sete? Sete. Tem pêssego, tem maçã, tem manga, pitanga, goiaba.